Tchau, tchau. Eu não sou paciçorro, não, pra mim é tão melhor, eu não sou paciçorro, não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender, quem te ama, quem te adora, tu só sabes mais tratar-me, e é por isso que eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar sem ter enganado, quem me fez um grande amor, não merece ser feliz, nem tão bom ser amado. Tu devias compreender, porque tenho paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.